E aí o cural já tá pronto, o cural já tá pronto aqui ó, já tá mexendo aqui, eu vejo que você vai pôr no tigela, põe a tigela aí pra desfejar, tá bom já não dá? Hum? Tá gravando no fundo? Hum? Você não fala não, você não fala não? Não vou afirmar você não, né? Pega o... Pega o negócio, pode despejar? Tá gravando no fundo? Vamos lá. Tem que enxugar. Tem que pegar as duas tigelas. Tem que pegar as duas tigelas. Tem que pegar as duas tigelas. Tem que pegar as duas tigelas.